Vamos agora conhecer o processo Planejar o Gerenciamento de Riscos, que vai criar o Plano de Gerenciamento de Riscos, mais um dos planos auxiliares que vai fazer parte do Plano de Gerenciamento do Projeto. Aqui a gente vai definir todas as regras do jogo para trabalhar com atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. Por exemplo, qual é o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento de riscos dentro da importância do projeto para a organização. Eu falo muito sobre isso. Ela é uma área de conhecimento que, infelizmente, não é muito explorada em muitas organizações. Tem mudado isso. E aí o que acontece é que as pessoas não tentam atender os problemas e, esperando que eles não vão acontecer, e eles acontecem e têm que fazer um trabalho muito forte de solução de contorno para voltar à situação normal do projeto. A gente tem como entradas o tema de abertura do projeto, o Plano de Gerenciamento do Projeto e documentos do projeto, que são os dados que têm até agora gerados e que podem me apoiar no Plano de Gerenciamento de Riscos, os fatores ambientais e os ativos organizacionais que me dizem aí como é o ambiente do projeto, qual o nível de complexidade do projeto, que podem ficar tranquilos, que quando o projeto é muito complexo, é necessário que tenha uma gestão de riscos mais efetiva. porque tem mais chance de exposição ao risco. E os ativos organizacionais, que é o que já existe aí de gestão de riscos na organização. Como ferramentas, opinião especializada, aquela pessoa que conhece gestão de riscos, que respira gestão de riscos e que conhece também tecnicamente o projeto e consegue imaginar quais são as situações diversas que podem vir a acontecer na geração daquele produto. Análise das partes interessadas, que é um grande gerador de riscos, por quê? Gadu, qual você acha que é a maior fonte de riscos em projetos? Eu acredito que seja as próprias pessoas envolvidas. Com toda a certeza, daí que tem essa ferramenta. Porque o risco até pode acontecer por um fator técnico, ou um fator operacional, ou um fator elétrico, enfim. Mas, normalmente, elas são geradas por seres humanos. Saber quem são as partes interessadas é essencial até para sempre tentar identificar que riscos que podem surgir dessas pessoas. E as reuniões, que são as reuniões que vão estar criando a nossa saída principal, que é um plano que vai definir quais são as regras do jogo para se trabalhar com riscos no seu projeto. Não confunda EAR com o que a gente viu anteriormente na hora que a gente está estimando os recursos. EAR aqui não é a estrutura analítica de recursos. É a estrutura analítica de riscos. E o que é uma EAR? É uma representação gráfica das fontes de risco do projeto. Acabamos de falar sobre isso. Nós também chamamos essas fontes de riscos de categorias dos riscos. Qual é a vantagem de você ter uma categorização dos riscos? Fica mais fácil de você identificar esses riscos. Aqui nós podemos ver quatro categorias de riscos que dificilmente vão deixar de estar no seu projeto. Que são riscos técnicos, riscos de gerenciamento, riscos comerciais e riscos externos. Riscos técnicos são riscos do dia a dia da confecção do produto. Riscos de gerenciamento são falhas do gerente do projeto no planejamento, no gerenciamento e no monitoramento e controle do projeto. Riscos comerciais são riscos relacionados a fatores financeiros que podem afetar o orçamento do projeto, enfim, tudo relacionado a dinheiro. E o risco externo são riscos que podem afetar o projeto, mas não foram gerados pelo projeto. Como, por exemplo, imagina que a gente tem que buscar um alvará sanitário. e uma mudança nas características desse alvará e agora você tem que adequar isso para o seu projeto. É um risco externo. Não foi o seu projeto, o Gadu ou eu que fizemos essa mudança no alvará. Foi a própria prefeitura. Já que falamos sobre estrutura analítica de riscos, vamos ver agora como o Guia Pembok trata esse assunto. É bem interessante porque o Guia Pembok ele coloca subcategorias dentro das categorias. Aqui ele separa em riscos técnicos, de gerenciamento comercial e externo, que foram os quatro tipos que nós falamos. Só que essas subcategorias que são interessantes da gente conhecer até para quando formos fazer a identificação dos nossos riscos dos nossos projetos. No caso de risco técnico, a gente tem riscos relacionados à definição do escopo, à definição dos requisitos, a estimativas, premissas e restrições, a processos técnicos, a tecnologia e a interfaces técnicas, e o etc. Ou seja, são sub-itens dentro de uma ameaça oriunda de um aspecto técnico do projeto. No caso de risco de gerenciamento, a gente está falando de gerenciamento de projeto, gerenciamento de portfólio e programa, gerenciamento de operações, organização, recursos, comunicação e etc. Ou seja, subcategorias de riscos relacionados à governança do projeto. Não só a parte de gerenciamento de projeto, como de portfólio, de programa e assim por diante. Na categoria comercial, nós temos termos e condições de contrato, aquisição interna, fornecedores e prestadores de serviços, subcontratos, estabilidade do cliente e parcerias de joy inventors, a linha é clara do etc. São subcategorias relacionadas à parte comercial do projeto, seja ela com fornecedores, seja ela com aquisição interna e assim por diante. E, finalmente, subcategorias dos registros externos, legislação, taxas de câmbio, local, instalações, onde vai estar o projeto, meio ambiente ou clima, concorrência, regulamentação, entre outros. De novo, são subcategorias relacionadas a todos os aspectos externos que podem vir afetar o seu projeto. Repara que ele não esgota essas subcategorias, tanto que tem os etc, mas que vai ajudar bastante vocês a identificarem riscos nos seus projetos, isso com certeza vai. Vamos agora, então, conferir o formato de uma ER seguro PMBOK? Como a gente pode ver aqui, existem faixas de escala de acordo com uma definição ou uma convenção da equipe do projeto. Interessante aqui, eu vou mencionar duas coisas, que não existe 100% ou 0%, porque 100% é um fato, vai acontecer, então não é um risco, o risco é algo incerto, e nem para 0%, ou seja, o risco não tem a mínima chance de acontecer, tem 0% de probabilidade. E com base nisso, a equipe, depois que identificar os riscos, vai qualificar esses riscos com base nessa tabelinha, ou seja, chega a um consenso de dizer, ah, esse risco tem uma escala média, alta ou muito baixa. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma